Baby chacu turu turu Baby chacu turu turu Baby chacu turu turu Baby chacu turu Baby chacu turu turu Baby chacu turu turu Baby chacu Ai Quantohis poeira que tem aqui Barra Barra vatoro kannst que eles podem falar Que poeira é essa, Sara? O que? Só tá vendendo nada, só tá barrando a minha casa Para com isso, uma poeira danada é essa? Eu posso barrer a casa que eu quiser, você não manda em mim Não, pare com isso agora Não vou parar Sara, tá fazendo um rosto de poeira aqui Ai, bota, vou sair que eu não tô aguentando Sara, para com essa poeira Você vai fazer um rosto de poeira aqui dentro da minha casa Eu tô só barrendo a minha casa Nada de barrer, sai Me traça Solta essa vassoura, Sara Eu vou chamar a polícia, então Você vai chamar a polícia, nada Puxa, o puto é um rosto de poeira aqui Como é que vai chamar a polícia? Quem vai chamar a polícia? Só eu Vou chamar a polícia Porque é minha vassoura Ah, pois pare de barrer Entendeu? Olha só, ela ainda entrou pra dentro Eu parei Eu parei Eu parei Para, Sara Eu parei Eu parei Eu parei Eu parei um saco cheio essa minha vizinha aqui ela é muito barulhenta eu não aguento não o que você diz pra mim sim e ela diz que eu sou chegou a hora de eu cantar ai meu deus dê um like dê um like nesse vídeo o like nesse vídeo agora dê um like para o que é isso? você tá gostando do S é para mas isso aqui é minha dança Sara eu estou cantando agora com meu pandeiro 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 silêncio eu não vou ficar silêncio porque essa aqui é minha casa e eu não faço suzoada a qualquer hora e porque você eu tava vendo a casa que eu não posso porque você tava jogando um monte de poeira em cima de mim e você tá me fazendo barulheiro com meu aviso com essa bandeira aí velha mas isso aqui é meu e eu vou fazer a hora que eu quiser me dê a bandeira agora me dê a bandeira agora tchau ai vendei meu pandeiro eu vou contar tudo pra minha mãe e eu vou contar pra toda a minha mãe que você tava pela minha foi bandeiro com esse pandeiro velho me joga a foda também ela pega meu pandeiro entrega quem é? é a Dona Sara de Araújo? ai meu sou eu mesmo você pediu uma pizza de calabresa bem gostosa aham aqui obrigado viu? obrigado vou ficar aqui agora ai meu Deus ela vai querer bastante olha o que foi? o que é isso Sara? que você tá comendo uma pizza de calabresa ai eu queria uma pizza não o que você pegou a minha você mandou essa bandeira ai e ficou doendo meus ouvidos ai eu peguei isso daqui Sara mas me deu uma fome nunca mais eu comei uma pizza de calabresa ah você tá comendo aí tá bom vou te dar eu quero um Sara aqui ah mas aqui não tem nada então não vou dar nada ai Sara deixa de serrinha só um pedacinho de pizza não vou dar a minha pizza ai vou comer toda vou fechar minha porta ah meu Deus do céu ela não me deu nenhum pedacinho de pizza e agora o que eu vou fazer tive uma ideia ela vai me dar sem um pedacinho de pizza tcharam olha pessoal olha essa minha boneca será que Sara vai querer ver ela olha só ela é linda que parece olha a minha boneca novinha que eu ganhei olha que bonita você me presta só se você me der um pedaço de pizza é tá aqui aqui ó aqui não é nada Sara me dá um pedaço de pizza assim eu não vou dar a minha boneca quer saber nada toma sua pisa de cabeça por que você fez isso comigo eu já sabia tudo eu tava escutando pra você pegar essa boneca e descer essa pizza não vixe que cara cada vez mas você tá aqui eu queria um pedacinho de pizza que pena eu vou dar uma o que foi? eu posso dar um pedacinho cadê? ai eu preguedo Sara muito Sara ele deu minha boneca olha então ai muito obrigada Sara tá uma delícia essa pizza pessoal e ai e se vocês gostaram desse vídeo com eu e Sara em casa dê um like dê um like dê um like e se inscreve no canal se inscreve se inscreve no canal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto